A sete horas e vinte e sete minutos eu vou trazer uma notícia boa, uma entrevista que você precisa de prestar muita atenção, principalmente se você estiver doente. E todos nós, né, temos algum tipo de doença em nosso corpo, eu trago aqui hoje o meu amigo médium, espírita, que trabalha com espírito do doutor Fritz, que é o meu amigo Gilmar Nantes Peixoto. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Beti Paula, bom dia Índio, bom dia bebê, a todos da Difusora, pra mim é um prazer enorme estar aqui de novo. É uma honra recebendo. Pra mim é um prazer, meu querido, você sabe que você mora no meu coração. Obrigado. Ô Gilmar, a partir de hoje, você começa os atendimentos espirituais onde? É, eu recebi um convite, Billy Paula, do pessoal de um centro espírita, através de um amigo meu que é maçom, né, o Felipe, e eles nos convidaram pra estar nesse centro, né, espírita, centro de estudo doutor Neocádio José Corrêa, fica ali na Vila Marli. Vila Marli, conheço Vila Marli. Você conhece? Conheço, ali perto do Jardim Panamá, ali naquela região, não é? Região da Vila Mácer, ali. É perto da Nácer, é isso, na Rua Marluce, número 17. Rua Marluce, Marluce 17. É, a partir das 19 horas estaremos lá. Quem chegar pro atendimento vai precisar de preencher algum formulário ou não? Eu acredito, B, que eu não sei como é que é a política deles lá, né, eu não sei como é que eles trabalham, mas estarei lá pra atender o pessoal, né, pra estar lá com a nossa equipe, tem um pessoal que já me acompanha há muitos anos, né, que tava esperando aí esse start de atender aqui em Campo Grande, voltar a atender em Campo Grande, que eu já atendi aqui em Campo Grande. Pra mim é um prazer enorme atender os Campo Grandenses, né? Você atende muito em São Paulo, né? É, nós temos uma casa espírita em São Paulo já há 20 anos, né? Aham. Lá em Guarulhos. Aham. Esse final de semana já estive lá em São Paulo atendendo e atendo também em Porto dos Gaúchos e recebi convite agora pra voltar pra Europa. Você vai pra França? Isso. Que é o berço do Espiritismo, né? É, o berço do Espiritismo é a França. Então eu recebi os alguns amigos franceses aí, convidaram aí o doutor Frederic pra atender lá na França em junho. Você já esteve na Itália, né? É, durante 15 anos da minha vida eu atendi na Itália. Na Itália. É, Itália, Suíça, Portugal. Eu vou falar, se eu exagerar ou se não for realmente isso, você me corrija. É, você operou um dos homens mais... você não. O espírito do doutor Fritz operou um dos homens mais poderosos da Itália, que era o Berlusconi. Confere. Silvio Berlusconi. Isso. Foi isso mesmo? Ele teve no atendimento e foi atendido pelo doutor Frederic. Que maravilha. A imprensa... Ele é lá na Itália um Roberto Marinho, como nós estivemos aqui no Brasil. É, um pouco mais. Ele é poderoso. Eu acho que é um pouco mais. É mais ainda. É um pouco mais. Silvio Berlusconi é uma potência, né? É uma potência. É uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Não, não, hoje, por exemplo, o que nós vamos ver, se bem que a gente fala que o que nós vamos ver é sempre uma incógnita. O que nós vamos ver hoje no atendimento do doutor Fritz? Eu costumo dizer que todo o atendimento do doutor Frederic... É engraçado que você não sabe o que ele vai fazer, né? Não, porque eu sou médio totalmente inconsciente. Inconsciente. Porque eu acho que se eu visse algum procedimento dele, eu desmaiaria, né? Eu fiquei sabendo que você não pode ver sangue que você desmaia. Hoje é mais tranquilo. Hoje... Mas no começo foi? No começo, ele voltava da cirurgia, eu acabava desmaiando ali, tinha que me ressuscitar ali, álcool. Mas hoje eu consigo ver mais sangue, tranquilo. Mas eu costumo dizer que todo o atendimento do doutor Frederic é diferente. E não é necessário, por exemplo, é necessário que você acredite e não é necessário que você... Não é necessariamente que haja cortes, né? Muitas vezes a simples função espiritual resulta em operação, não é isso? É, na verdade... Na verdade eu não sei traduzir bem isso daí, mas me explica. Na verdade, B, eu costumo dizer que ele está indo usando poucos cortes, né? Mas é pra trazer a fé das pessoas, né? Pra que as pessoas tenham fé naquele exato momento. A mesma coisa que eu pegasse um copo d'água, fosse lá na cozinha, colocasse açúcar, e você não visse, eu chegasse pra você, a água tá doce, B. Você fala assim, ó, só quero provando, só acredito se eu provar a água, se ela tá doce. Só acredito vendo. É, só acredito vendo. Então, por isso que ele, às vezes, ainda continua mostrando pras pessoas que o plano espiritual é frequente nas nossas vidas todos os dias, né? Então, nós podemos ser curados pela nossa fé, com certeza é a fé que cura, não é ele. Quando ele chega, ele já diz que não é ele que cura, que é a fé das pessoas. Se nós ativarmos essa fé maravilhosa, porque é igual aquela parábola que Jesus fala, né? Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, eu diria que aquela montanha se transporta daqui para ali, ela se transportaria. Então, nós temos, nós não temos fé. Quando um grão de mostarda, meu Deus, é muito pequeno. É muito. Né? Se nós ativarmos essa fé aí, nós abriremos o nosso chakras, e somos receptivos a uma energia chamada ectoplasma, energia vital. Por exemplo, tem algumas coisas, vamos supor, chiado no ouvido. Eu tenho ouvido muitas pessoas que não tem cura. Não tem. Você vai na medicina, você não encontra, aventam mil possibilidades, quer dizer, você fica perdido e não resulta. Isso pode, através de uma intervenção espiritual, resultar em... Na verdade, durante o ano, durante a vida que a gente passa, a gente acaba lesionando ali o tímpano, né? A frequência aguda, o que a gente fala, né? E aí, com som alto, as pessoas conversando alto, e acaba lesionando ali uma parte do tímpano. Então, quando você lesiona a parte aguda, então fica aquele chiado. Eu mesmo tenho ainda esse chiadinho pequeno, ele já resolveu um pouco, ajudou a resolver um pouco. A espiritualidade, eles têm a medicina maior de todo o universo, né? Então, eles têm ali umas técnicas espirituais que podem ajudar a resolver, ou até mesmo melhorar essa condição do paciente. Para nós, é importante, nós dizemos que, para nós é mais importante curar o espírito do que propriamente a matéria, porque a matéria é muito fácil curar, né? Nós sabemos que a matéria é fácil curar. A cura vem de dentro para fora, não é de fora para dentro, né? Você cura o perispírito, Se o perispírito não estiver doente, o corpo também não está. Bom, repetindo. Hoje, na Rua Marluce... Rua Marluce 17, Lá na Marli, Vila Marli. Vila Marli. É, o doutor Frederico estará atendendo a partir das 19 horas. Estará atendendo às 19 horas. Aquele dia que eu tive aqui na entrevista, eu recebi várias e várias ligações, mas eu não tinha um local para atender, né? Então, já fazendo um chamamento para essas pessoas que precisam de atendimento, que precisam desse alento dos espíritos, eles estarão lá, com certeza, com muito amor, nesse festim espiritual para atender todos que lá estiverem. Gilmar, eu quero parabenizar e agradecer a você. Eu que agradeço, Bê. Pelo bem que você faz através da sua fé, através do seu trabalho espiritual. Eu te agradeço imensamente, desde o princípio, né? Quando comecei a atender e tive lá no seu estúdio, ou seja, lá na Boca do Povo. Antiga, né? Antiga, Boca do Povo. Nós atendemos lá algumas pessoas, essas pessoas foram curadas. Você tem um coração generoso, você é um comunicador fantástico, uma pessoa muito humilde, e eu respeito e tenho uma admiração muito grande por você. Muito obrigado. E que Deus sempre te coloque muita paz no seu coração e muita felicidade. Amém. E te espero lá, nesse festim aí, essa noite. Você é o nosso convidado, o nosso convidado especial dessa noite aí. Muito obrigado. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Prazer em recebê-lo.